Quer ganhar prêmios incríveis da Bandai Namco? Então essa é a hora de você usar todo o seu talento e criatividade para participar do concurso Anime Music Video 2018. É muito fácil! Entre no site oficial do concurso e escolha o anime que você vai usar. Você vai ter que baixar esse material para poder criar o seu vídeo. Além das imagens, escolha também a trilha sonora. Há várias opções, mas só essas podem ser usadas, tá? Agora é só usar a sua criatividade para editar o vídeo junto com a música. Lembrando que o vídeo tem que ter entre 1 e 2 minutos de duração no máximo, tá? Aí é só subir o vídeo para o YouTube e nos mandar o link. As inscrições vão até o dia 4 de março. O Melhor AMV vai ganhar um super kit com uma edição de colecionador de Dragon Ball Fighters e estatuetas incríveis. O que você está esperando? Corre lá, segue as instruções e participa, hein? Boa sorte! Boa sorte! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL